Rodrigues Casey Parece mentira Fiquei com teu banco Eu não acredito Que tem no meu quarto Eu nunca pensava Que um dia chegaria Conhecer Essas curvas do teu corpo Brutal Esse teu party É 100% repulhoso Essas curvas que eu adoro Esse teu party É 100% repulhoso Essas curvas que eu adoro Salma Bluezabayana A dizer Me chupa Me preciso Canastra Só rebolar E baixar devagar Salma Bluezabayana A dizer Me chupa Não é preciso canastar, só rebolar e baixar devagar A dizer e me chupa, a dizer e me chupa Tu rebolhe sensacional, acompanhas muito bem Com essa música do fundo, da coluna do gibalai Esse teu party, é cem por cento repulhoso Essas curvas que eu adoro Esse teu party, é cem por cento repulhoso Essas curvas que eu adoro São ambos a banhar, a dizer e me chupa Não é preciso canastar, só rebolar e baixar devagar São ambos a banhar, a dizer e me chupa Não é preciso canastar, só rebolar e baixar devagar São ambos a banhar São ambos a banhar A dizer e me chupa A dizer e me chupa São ambos a banhar São ambos a banhar A dizer e me chupa A dizer e me chupa Não é preciso canastar, só rebolar e baixar devagar São ambos a banhar São ambos a banhar São ambos a banhar São ambos a banhar A gente chupa A gente chupa A CIDADE NO BRASIL